E aí minha gente, estou de volta no nosso primeiro vídeo do ano pra trazer pra vocês mais um diário da reforma. A gente publicou o primeiro vídeo há bastante tempo atrás e eu fico pensando que vocês estão do lado daí imaginando, caramba! Em todo esse tempo deu pra ela reformar todo o apartamento, mobiliar, está tudo perfeito, maravilhoso. E vocês vão ver agora exatamente como é que ele estava. E temos uma lousa em branco. Pois é, minha gente, como vocês estão vendo, a gente chegou com a cara e a coragem e era apenas isso que a gente tinha aqui. E umas paredes brancas, né? Porque a gente não tinha nada e além disso, o nosso maior desejo era começar 2018 no nosso apartamento novo. Então, como vocês podem ver, a gente não conseguiu ajeitar o nosso apartamento e muitos imprevistos acontecem. O que a gente precisou fazer foi desapegar disso tudo e tocar pra frente o nosso sonho, que era poder se mudar antes da virada de 2018. E pra isso a gente precisou abrir mão da ideia de ter tudo prontinho pra gente se mudar e só usufruir do nosso apartamento. Então, pra realizar essa grande vontade que a gente tinha, a gente tomou esse desafio de não ficar esperando pra que as coisas acontecessem. A gente decidiu se mudar logo e fazer as coisas enquanto a gente estivesse morando aqui. E é isso mesmo, a gente já se mudou pro nosso apartamento. O que na verdade pode ser muito bom aqui no canal, porque eu vou mostrar todo esse desafio pra vocês. Que é reformar e ajeitar um apartamento enquanto você está morando nele. A gente teve menos de uma semana pra organizar várias coisas e é isso que eu quero mostrar nesse Diário da Reforma. Que ele é meio que um vlog mostrando pra vocês as coisas e não um tutorial de como fazer, que é o que normalmente acontece aqui. Se for necessário gravar outros vídeos e se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai conversando. Então, nessa parte do Diário da Reforma, eu vou mostrar pra vocês como a gente pintou as paredes daqui, incluindo uma parede de cimento queimada, que a gente gastou menos de 30 reais. E algumas ideias que rolou no meio do caminho, algumas coisas legais, algumas coisas que deram errado. Então, eu quero mostrar tudo pra vocês, pra vocês não cometer os mesmos erros, combinado? Acabamos de chegar, uns preparativos pra gente dar uma primeira. Marido, pessoas do YouTube, pessoas do YouTube, marido. Muitas coisas aqui que a gente vai dar uma organizada, começar a dar uma organizada pra gente poder fazer mudança. Vamos lá! A gente começou passando fita em todos os cantinhos, principalmente nas portas e janelas, nesses cantos que é pra a tinta não passar, o que eu acho muito chato essa parte, porque a gente quer logo é pintar, mas tem que ter paciência, né? Então, vamos lá! A gente começou pintando a sala de jantar. A cor que a gente escolheu foi a cinza alpina da Coral. Essa cor é linda! Olha como já tá! Tava tudo branco, agora já temos uma primeira da irmão cinza. Tá meio manchado porque ainda tá molhado, obviamente, mas acho que daqui a umas duas, três horas, pela quantidade de vento que tem aqui, já deve tá seca e eu vou fazer a segunda. Intervenção aqui do marido no vlog pra mostrar esse negócio que a gente vai testar agora. Isso aqui é um pad para recorte e acabamento em pinturas. Como dá pra ver aqui na imagem, ele é feito pra você passar nos cantinhos, principalmente esses cantinhos aqui assim, tipo o cantinho de porta e tal. E no teto também, facilita. Então, teoricamente, isso aqui é a solução pra você não manchar o teto, o foco, nem o teto, nem o rodapé, nem o canto da porta. Vamos ver se presta. Eu não tô contando muita fé nisso aqui, o vendedor me deu e disse que é a melhor coisa do mundo, mas vamos ver. Então, eu tava explicando pra Raíssa que isso aqui não é pra você fazer só o cantinho assim, tipo isso aqui. É que na verdade é pra você evitar de fitar, passar fita no teto inteiro pra poder fazer. Aí ele tem essas rodinhas aqui que você coloca e acompanha o rolamento pela linha que você vai fazer. Vamos testar agora. Vou colocar a tinta aqui. Ah, e ele tem esse aqui pra você fazer um lugar mais alto. Tô nervosa. Será que vai dar certo? Ou vai pintar o meu teto? É, tem que tirar mais excesso. Ah, fica bonitinho, ajuda bastante. Muito, ajuda muito. Porque é um saco, gente, que tá certo. É, que às vezes até com a fita você erra a reta. Deixa eu falar um pouquinho como a gente fez essa parede de cimento queimado. Fazer a parede de cimento queimado era uma coisa que a gente já queria há bastante tempo. Era uma das identidades principais que a gente queria, já que a gente tá montando uma decoração bastante industrial. E aí a gente deu algumas pesquisadas e algumas formas que a gente poderia fazer essa parede de cimento. Existem várias tintas já no mercado que fazem esse efeito. Só que a gente queria algo que fosse barato, que a gente pudesse economizar, mas que trouxesse ao mesmo tempo o resultado que a gente precisava. E aí pesquisando na internet a gente descobriu que era possível fazer com massa corrida. Eu vou falar um pouquinho mais ou menos como é que eu fiz, mas é importante dizer pra vocês que a gente não pesquisou bastante antes. Porque no dia que a gente veio pintar, a gente iria fazer um outro projeto aqui no apartamento que não deu tempo. Que era a parede de tijolinhos e aí não rolou. A gente veio de última hora porque a gente tinha que aproveitar a folga. E aí a gente comprou o material e veio correndo. E eu não pesquisei assim com detalhes como eu poderia fazer. Mas eu vou contar mais ou menos da experiência da gente. E vou deixar aqui na descrição do vídeo vários vídeos e links de pessoas que fizeram isso. Que vão explicar de uma forma muito melhor talvez do que eu. Vou explicar aqui pra vocês, certo? No caso, os materiais que a gente vai precisar pra fazer isso é um balde ou um recipiente pra poder fazer a mistura. A massa corrida, água, o corante. Aí você vai precisar de uma esponja ou uma espátula ou até um pincel. Alguma coisa assim pra você poder fazer essa aplicação, certo? Eu vou falar um pouquinho mais pra vocês na frente. O que basicamente eu fiz foi pegar um balde. Esse balde, na verdade, que eu usei não é o mais indicado. Mas foi o que a gente trouxe no dia. Então eu tive que me virar com ele. E você vai botar a massa corrida. Eu, na verdade, não tinha como medir a quantidade de água, né? A quantidade de massa. Então eu fui fazendo no olho mesmo. Eu fui colocando água até que a mistura nem ficasse líquida demais. Nem que ficasse muito grossa. Eu fiz isso olhando mesmo até ver o que eu achava melhor. E depois você pega o corante e vai colocando a tinta dentro e mexendo. Pra quantidade de massa que eu tava colocando, ele ficou mais ou menos... Eu colocava mais ou menos umas 5 gotas do corante, certo? O corante é preto. E aí você vai fazendo a mistura e ele vai ficar na cor cinza, na cor do concreto. E aí você vai dosar de acordo com a cor que você quer a parede. Então não tem uma regra especificamente. Porque você pode fazer uma parede de cimento mais clara, uma parede médio ou uma parede escura. E eu queria que ela fosse de médio pra mais claro. Aí eu fiz essas misturas e eu tentava decorar bem o tom. Pra que nas próximas vezes que eu fosse fazer a mistura, eu acertasse mais ou menos a cor que tava antes. E aí vocês vão ver eu aplicando a massa na parede. Primeiro eu usei... Eu fiquei usando primeiro uma esponja bem grande. E aí você vai passando na parede de forma desordenada. Eu não gosto muito de passar de uma forma circular. Mas muita gente passa de forma circular. Eu tentava fazer retas em direções bem diferentes. E aí você faz a camada e espera secar mais ou menos umas 3 horas pra fazer uma nova demão. Sempre seguindo o mesmo esquema. De passar a massa de forma bem desordenada por toda a área. Um erro que eu cometi nessa hora é que quando eu fui dar entre a segunda a terceira camada mais ou menos. Eu vi que tem algumas partes brancas da tinta que tava embaixo antes aparecendo. E eu fui retocando só essas partes. Que não é uma coisa legal. Na verdade ele ficou um efeito muito tosco. O que você tem que fazer... É se você tá vendo que tem muitas partes que ainda não estão cobertas com a tinta. É você passar novamente por ela toda. De forma desordenada. Mas por ela toda. E não só em algumas áreas. Porque essas manchas vão ficar e vão aparecer. Mas olha como já tá sensacional. Tá praticamente pronta já. Já deu praticamente a primeira demão e a segunda demão de massa corrida com corante preto. Falta só ali. E passar uma terceira. E aí minha gente. Hoje é domingo dia 17 de dezembro. E estamos no nosso segundo dia aqui de trabalho. Ontem foi o dia que a gente começou. E hoje a gente vai dar continuidade. Vai ajeitar as paredes. Vai ajeitar algumas coisinhas pequenas. E vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Hoje é o segundo dia. E eu vou mostrar pra vocês também agora como é que ficou o acabamento daquele negocinho que eu mostrei. Isso aqui. Isso aqui. Pente. E aí ontem eu tava aprendendo a usar ele. Então teve umas coisas aqui. A gente vai dar pra ver na câmera. Mas esse cabeçalho aqui. Esse roda teto. Ficou ok. Esse aqui ó. Como tá. Ficou muito marcada. Foco. Dá pra ver a linha aqui. Ficou muito marcada. Isso foi porque eu percebi que você não pode. Ele engana muito. Você vai botar a tinta e ele fica com muita tinta nele. Então tem que secar bem. E você não pode fazer movimentos muito longos. Tipo você acha que porque ele tem essa facilidade você vai fazer uma sequência assim de um metro. Mas tem que fazer de pouquinho e ir repetindo o movimento. Porque aí você aproveita só o fato dele ser reto. Não pode você fazer nada muito longo. E aí eu já vou tentar ajeitar esses detalhes aí. Esses cantinhos. Gente. Eu tô aqui passando a fita pra fazer a pintura aqui do teto. Sabe aquele rolinho que o Ricardo tava usando pra pintar aqui os cantos? Não deu certo. E aí se vocês tiverem alguma dita de algum outro que funcione ou alguma técnica que a gente tá fazendo errado. Olha só como é que ficou aqui. A gente vai ter que corrigir isso depois. Porque além de não ter ficado legal. Pintou tudo em cima. Ai velho. Que tristeza. Mas aí eu tô passando a fita de novo. Fazendo trabalho duas vezes. E aí eu vou sair pintando com o pincelzinho mesmo. Deixa eu mostrar logo um pouquinho mais pra vocês como é que ficou de ontem pra hoje. Depois das duas demãos. Pra vocês verem algumas coisas. Vocês podem ver que aqui ó. A primeira demão tava mais escura do que essa segunda aqui. Que eu errei no tom. Então é bom que vocês prestaram bastante atenção. Pra ficar tudo... É... Um pouco mais parecido. Certo? Porque se ficar com essa demão de cima. Assim eu acho que fica estranho. E uma outra coisa pra vocês lembrarem. É que sempre ele vai secar e vai ficar mais claro do que o tom que você tá passando. Certo? Então enquanto tá molhado e você tá fazendo ainda. É... Não se preocupe porque não vai ficar aquela cor. Certo? Sempre vai ficar um tom mais claro. Então bora lá. A gente terminou essa parte aqui. Falta só dar uns retoxinhos ali perto do teto. E sobrou tinta. Aí a gente resolveu... O Marisa queria muito pintar aqui. E aí como tem pouca tinta. A gente resolveu fazer aquela meia parede. Tipo essa daqui. Deixa eu mostrar. A gente pesquisou aqui umas referências. Deixa eu ver se ele vai colocar um pouco, né? E pegou algumas ideias. E a gente vai tentar fazer aqui. É bem legal fazer isso no quarto. Porque ele dá o efeito como um... Como se fosse a cabeceira, né? Então se a pessoa não quer colocar a cabeceira, ela nem precisa. Fica um efeito bem legal. E nessa foto aqui a cor tá até bem parecida com a cor que a gente comprou. Então eu já fiz as marcações aqui com a tinta. E o Ricardo vai vir agora pintando essa parte aqui. E depois eu mostro pra vocês. O que aconteceu aqui? A gente fez. Só que eu esqueci de uma coisa. Que é muito importante. Eu só fiz as marcações com a fita. E aqui... Olha só. Elas não ficaram bem acabadas. Você tá vendo? Porque a tinta vai passando pra debaixo da fita. Mas tem uma técnica que você pode fazer pra evitar que isso aconteça. Que é passar massa corrida. E cara, a gente tem massa corrida aqui que a gente tá usando pra parede de cimento queimado. Mas aí... Eu não me lembrei. E a gente fez a pintura sim. Mas como a gente vai ter que pintar essa parte aqui de cima de branco. Tem essas coisas aqui pra cobrir. Aí eu vou fazer esse ajuste depois. Aí eu mostro pra vocês. Então é isso, minha gente. As nossas paredes ficaram assim. Do quarto. Eu ainda não fiz o retoque na parte de cima. Na parte branca. Ainda vou fazer. Mas já tenho gostado bastante. Achei que ficou lindo. A gente ainda não fez a macenaria aí dentro do quarto. Né? Algo que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês quando a gente fizer. Mas ele não vai interferir no projeto que a gente fez. E ficou um resultado muito legal. A nossa cozinha por enquanto tá assim. Aquela parede de fundo ali. Onde tem 2018. É onde vai ficar a nossa estante de livros. Também que eu tô muito ansiosa pra poder fazer e mostrar pra vocês. Sim, gente. Uma informação bem importante. Essa parede de cimento queimado. É que no final você pode lixar essa parede. Se você quiser. E passar cera de carnaúba. Como a gente queria um resultado mais rústico. A gente deixou assim mesmo. E ficou bem legal. Eu tava imaginando que isso poderia acontecer. Que ele pudesse ficar esfarelando, sabe? Mas não ficou. E ficou bem legal o resultado. Eu gostei bastante. É um xodó daqui do apartamento. E aí algumas coisas que passaram aí. São coisas que eu vou mostrar no próximo diário pra vocês. Como essa mesa da sala de jantar. Eu vou mostrar como é que a gente fez ela. A gente também fez o trilho de iluminação na sala e na cozinha. É algo que também vai ser muito legal de mostrar pra vocês. Que vocês podem fazer em casa. E também esses pendentes pra cozinha. São projetos super fáceis. Que a gente economizou bastante. Eu acho que vocês vão gostar um bocado. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse formato. Ou se tem algo que vocês acham que precisa mudar. Mas a ideia, como falei. É ele ser no estilo de um vlog. Como um diário mesmo. Mostrando pra vocês o que a gente fez. E não necessariamente fazendo um tutorial. Mas sempre eu vou deixar as referências. Links aqui na descrição do vídeo. Então dê uma olhada. Existem muitos conteúdos que já estão por aí. Que eu acho que não faz muito sentido eu fazer. Que é muito mais legal eu recomendar um canal de um colega. Pra que vocês vejam se esse vídeo já existe. E eu não tô fazendo nada de novo. Do que fazer um vídeo por fazer. Então eu vou deixar sempre os links pra vocês. Então antes de fazer uma pergunta. Dá uma olhadinha nesses links. Que eles podem já responder o que você tá procurando. Mas se nessas coisas que eu estiver fazendo. Tiver algum conteúdo que seja inédito. Ou algum processo que eu estou fazendo de um projeto. Que seja diferente do que as pessoas fizeram. Pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo mostrando tudo pra vocês. Combinado? Então é isso. Um cheiro. A gente se vê no próximo vídeo. E um feliz 2018 pra vocês. Esse ano vai ser marido. Vai ter muitos vídeos por aqui. Então um beijo. E até lá. Tchau.